O curso técnico de nível médio revolucionou o mercado de trabalho para jovens que de maneira qualificada já saem com uma boa colocação no mercado de trabalho. O Estado, em parceria com o município, já formou em 2012 a primeira turma na Escola Municipal Agrícola André Capelli, no Parambi. O curso técnico reúne adolescentes que participam de aulas práticas e teóricas. Nesta palestra, proferida pelo experiente veterinário Valdir Perusso, os alunos estão aprendendo um pouco mais sobre o estudo das formas da estrutura dos animais bovinos, os conceitos da zootecnia. Conforme o animal cresce, ele vai se determinando. E aí nós vamos acompanhando dentro dos padrões da raça, com as suas características, as suas fases de idade. O curso técnico agropecuário integrado ao ensino médio da Escola Estadual Castro Alves tem em média 4 mil horas teórico-prática e 240 horas destinadas ao estágio supervisionado. O curso prepara eles, oferecendo várias visitas técnicas, projetos, onde eles possam trabalhar de forma prática, conhecendo realmente a realidade, a necessidade do mercado. Para a coordenadora técnica Elaine Murarin, que é agrônoma, existem muitos motivos para comemorar o dia do técnico agropecuário em Dourados. A gente sabe que a região de Dourados é uma região da agricultura, da agropecuária, que vão estar abrangendo esses futuros profissionais. Então, nós não medimos esforços para estar tendo uma boa formação para o campo de trabalho. Então, esses alunos que fazem essa diferença, hoje já estão trabalhando na área. Temos alguns que estão fazendo agronomia, outros estão fazendo zootecnia. Então, mas tem aquele que já está no mercado de trabalho, atuando na região. A aula prática é onde realmente o aluno se identifica com o que aprendeu na teoria. Nesta, eles estão plantando árvore da espécie oiti, que cresce com suas raízes para os fundos do solo. E não como as sibipirunas, conhecidas nos douradenses, por danificar as calçadas. Bárbara se interessou pelo curso, assim que soube de sua existência. Ela sempre sonhou em se habilitar para trabalhar nesta área. Meu sonho é ser uma zootecnia, uma técnica agrícola, e poder mexer com animais, na bovinocultura, na explinação artificial. Tchau. Tchau.